É o mascote do Visebo, diferente dos iguais Em nome de JLJ, em entretenimento, a empresa mais humilde do Brasil Então tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não sei Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Para o meu, tu Gabriel E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não sei Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Dessa vez não vai ser diferente Dessa vez não vai ser diferente Que eu não tô legal com toda essa história E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço e dou volta Vai vir que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa na conta Vai vir que só não é da nossa hora Minha menina, eu te peço e dou volta E eu te peço e dou volta Te peço e dou volta Ah, eu te peço e dou volta Te peço e dou volta Que canção lenda, meu parceiro, o ancaiado Em frente aos iguais, o nome é DJ, LJ É o mascote do briseu